Fala pessoal, Iniciativa Nerd Noir, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, hoje a gente vai trazer um vídeo diferente aqui, eu nunca tinha feito listas aqui no canal, mas eu achei interessante, então hoje sendo o primeiro vídeo de lista que eu tô fazendo aqui, o primeiro vídeo de top 10, então a gente vai fazer o top 10 com as 10 melhores aberturas do cinema, mas antes de começar a lista galera, olha que bonitinho, este armander aqui foi feito pelo Listelier Arte em Crochê, é só entrar lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou tá aqui aparecendo no vídeo também, vão lá e olhem as belezuras que ela faz em crochê, vale muito a pena, não é um produto caro, Vai lá, fala com ela no Instagram, que ela vai ver o melhor bichinho pra fazer pra você em crochê Bom galera, sem mais demora, então vamos conferir quais são as 10 melhores aberturas do cinema, é claro isso vendo avaliações e tendo bastante a minha opinião também Em décimo lugar nós temos 2001, Uma Odisseia no Espaço O filme de Stanley Kubrick, que é uma ficção, e pra falar a verdade eu não tenho capacidade suficiente pra entender as nuances desse filme Mas mesmo sem entender a cena primordial de abertura de 2001, onde tem os macacos quebrando ossos, usando os ossos como ferramenta, jogando osso pro alto E com aquela música insana É uma das aberturas e trilhas sonoras mais conhecidas do cinema, então ganhou aqui a nossa décima posição Na cena inicial do clássico Tubarão de Steven Spielberg, nós temos a jovem Chrissy, que decide tomar um banho de mar matinal Tudo certo, tudo beleza, tudo tranquilo A câmera então começa a vir de baixo pra cima, quadro por quadro, se aproximando cada vez mais dela E... E morreu Em oitavo lugar nós temos a abertura de Up Altas Aventuras, que é um verdadeiro ataque de ninjas cortadores de cebola Isso porque em poucos minutos de filme você conhece como o jovem Carl conheceu e se apaixonou pelo amor da sua vida Até que ela subitamente é atingida por uma doença e tudo que sobra é o velho Carl e seus balões Mano, essa cena, tudo que você quer é, tipo, abraçar esse velhinho, velho É, é... Cara, embaçado Uma história de amor muito melhor que Crepúsculo E em sétimo lugar nós temos Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida E nós, é claro, estamos falando aqui de mais um clássico de Steven Spielberg Em Caçadores da Arca Perdida, o primeiro filme de Indiana Jones Nós já vimos na abertura do que esse filme é feito Ali você já tem correria, armadilha, tesouro e... É claro, a icônica cena da pedra rolando atrás do Indy Essa cena também conta com a clássica trilha sonora criada pelo personagem E que nós conhecemos de toda a franquia Muita gente não se lembra da cena inicial de Matrix Já que o filme é cheio de aventura, cheio de ação e cheio de efeitos especiais incríveis Se você não lembra, essa cena inicial é de tirar o fôlego Os policiais entram onde a Trinity tá sentada, ela tá de costas pra ele quando eles entram E ela usa de toda a sua técnica pra poder derrotar os policiais e fugir Essa cena ficou muito conhecida por causa da cena de Bullet Time Onde ela pula e a câmera faz a volta nela, aquele efeito sensacional E é claro, se você ainda não assistiu o filme, você é um maluco A cena em que ela corre em direção ao telefone público enquanto o caminhão tá vindo E o caminhão atropela a cabine telefônica com ela e tudo E isso, é claro, é explicado depois no filme Em quinto lugar nós temos Vingadores Guerra Infinita O longa saiu não faz muito tempo e já tem, na minha opinião, uma das cenas iniciais mais sensacionais da história do cinema Após toda a destruição causada pelo Titã louco, Thanos Loki tenta distraí-lo e traí-lo, mas é claro, não dá certo E com isso, o nosso vilão Loki acaba sendo morto pelo Titã E se você ainda não entendeu, eu vou explicar um negócio muito da hora Acontece que até o momento, apesar de variar entre ajudar os heróis E tentar dominar o mundo, dominar o universo Loki era o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel E Thanos começa o filme como? Eliminando a concorrência Ao matar Loki, ele se afirma como o maior vilão do universo da Marvel E é claro, vale a pena aqui fazer uma menção honrosa Pra abertura de Vingadores Era de Ultron Sabe, aquela cena onde eles estão na neve Enfrentando aquele exército que ainda tem vínculo com a Hydra E é claro, a gente tem essa cena aqui desse salto icônico com todos os heróis Em quarto lugar, é claro, não podia faltar Batman o Cavaleiro das Trevas Depois de Batman Begins, em 2008, todo mundo tinha uma grande expectativa Do que o diretor Christopher Nolan ia trazer pra continuação E é claro, ninguém sabia o que esperar da interpretação do Heath Ledger pro Coringa Isso é claro, até que veio a cena de Cavaleiro das Trevas Um rouba banco realizado por palhaços Onde cada um, aparentemente, foi orientado a matar o outro Quando já tivesse cumprido a sua parte no que deveria fazer nesse assalto E é claro, sobrando somente um, ele tira a máscara e se revela como o Coringa Em poucos minutos, o filme e o ator Heath Ledger transformaram o palhaço do crime Num dos personagens mais inesquecíveis da história do cinema Em terceiro lugar, nós temos a abertura de O Rei Leão E é claro, pra você que tem aí seus 30 anos, mais ou menos Você cresceu assistindo O Rei Leão E com certeza a abertura de O Rei Leão dispensa comentários Mostrando a todos o nascimento do jovem Simba Em uma cena de apresentação que marcou a infância de muita gente É claro, sem esquecer da maravilhosa trilha sonora do filme Em segundo lugar, nós temos Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança A cena de abertura de Uma Nova Esperança é um marco na história do cinema Tanto que você pode não conhecer ou não gostar de Star Wars Mas com certeza você conhece essa cena E dali em diante, em todos os filmes nós tivemos a mesma abertura Das letras subindo em direção ao infinito E é claro, se você não tem o costume de ler aquilo ali Você perde um bom contexto da história do filme Vale mencionar que em A Nova Esperança O diretor George Lucas não tinha certeza de qual seria o futuro do filme Consequentemente, não tinha noção do tamanho que Star Wars iria se tornar Se você conseguir uma imagem da primeira versão de Star Wars Uma Nova Esperança Ele não chamava de Episódio 4 Ele aparecia o letreiro Star Wars e a história inicial que ele contava Só depois de algum tempo, numa outra versão Foi acrescentado o letreiro Episódio 4 Uma Nova Esperança E em primeiríssimo lugar não poderia faltar essa trilogia que eu amo em particular Que é com Senhor dos Anéis, em específico a cena de abertura de A Sociedade do Anel No primeiro filme nós vemos uma das encenações de batalha Que eu considero uma das melhores do cinema E é claro, naquela proporção gigantesca que Senhor dos Anéis apresenta pra gente Isso sem contar que pra quem não havia lido o livro A cena em que a mão do Sauron é cortada e ele perde o anel Mano, é uma cena de explodir a cabeça A cena em que a mão do Sauron é cortada e ele perde o anel Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de lista top 10 Chame como você preferir, que eu trouxe aqui pro canal É claro, esse tipo de vídeo dá um pouco mais de trabalho pra fazer Então se você curtiu, se você achou legal, achou bacana Vai deixando o like aqui embaixo pra poder ajudar a divulgação aqui do canal E é claro, pra valorizar o trabalhão que isso dá pra fazer Não deixe de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais E de apresentar o canal pros seus amigos Não esqueça, é claro, de seguir as minhas redes sociais Elas estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Ah, e só pra vocês saberem, em breve a página do canal lá no Facebook Vai contar com notícias diversas De filmes, séries, games, animações, animes Entre outras coisas Então vai lá, curte a página Segue a gente pra você receber as notícias que a gente vai trazer na página do canal É claro, críticas, comentários O que você quiser falar pra mim Pode deixar aqui embaixo no campo dos comentários Eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário E por último, não deixe de se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos É isso aí galera, junto de sensitiva Valeu, falou e... Tchau! This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all that we've been through Transcrição e Legendas Pedro Negri